Um, dois, um, dois, três e... As roupas rasgadas, a sala molhada Aquele copo que jogou quase me acertou Espelho quebrado, escuro do quarto Sei lá, parece até que um furacão passou Eu te avisei Temos compaixura em controlar a raiva Eu suspeitei Que uma briga a mais seria a gota d'água Se quer me deixar, eu não vou implorar Na verdade eu nem tenho argumentos Ter a mão pra nós dois e deixar pra depois Pode destruir os meus momentos O respeito cadê? Olha só pra você Sem controle nem te reconheço Se quer saber a gente se viu Você virou meu coração Aquele chorando, tremendo, me olhando Buscando palavras pra se expressar Mas viro sentado, pensando pra lá Quem vai tomar coragem primeiro falar? A gente vai rasgada, a sala molhada Aquele copo que jogou quase me acertou E você vem despegar Escuro do quarto Sei lá, parece até que um furacão passou Eu te avisei Temos compaixura em controlar a raiva Eu suspeitei Que uma briga a mais seria a gota d'água Será bom pra nós dois e deixar pra depois Pode destruir os meus momentos O respeito cadê? Olha só pra você Tem controle nem te reconheço Se quer saber a gente se viu Você virou meu coração Você virou meu coração Você virou meu coração Será bom pra nós dois e deixar pra depois Pode destruir os meus momentos O respeito cadê? Olha só pra você Me compro e nem te reconheço Quem te quer saber agir assim Você é meu coração Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e...